Música Mais de Cristo quero ser Mais do Seu amor eu ter Mais de Sua compaixão Mais de Sua mansidão Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais do Seu puro e santo amor Mais de meu Mestre e meu Senhor Mais de Cristo perto estar E com Ele sempre andar Quero Sua voz ouvir Sempre Sua lei cumprir Mais, mais de Cristo Mais, mais de Cristo Mais do Seu puro e santo amor Mais de Deus Mais de Deus Mais do Seu puro e santo amor Mais do Seu puro e santo amor Mais do Seu puro e santo amor Mais, mais do Seu puro e santo amor Mais de meu Mestre e meu Senhor Mais do Seu puro e santo amor Mais igual a Ele ser Dando ao Cristo e sofredor Mais conforto e mais amor Paz, paz de Cristo Paz, paz de Cristo Paz do Seu puro e santo amor Mais de meu mestre, meu Senhor